Vamos começar mais uma aula de arte, a melhor aula do Emitec. Comigo é a professora Cláudia Cedrais e a assistência da professora... É o Cipain. Vamos ao nosso momento de exposição dos conteúdos. Estamos começando a melhor aula do Emitec, a aula de arte. Deixa eu dar uma olhada quem está aqui me acompanhando, quem já chegou. Olha a animação nesse segundo ano, hein? Eu estou acostumada com o primeiro ano animado e eu quero o segundo ano animado também, participando bastante. Mediadores podem enviar as dúvidas dos meninos, podem enviar tudo que os meninos falarem. Pode ir enviando aqui que eu gosto de animação nesse chat, tá bom? Eu quero participação, interação, muita efervescência, muita troca, porque eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. É assim que a gente constrói nosso conhecimento sobre arte. Trocando. Eu não sou detentora da verdade absoluta e a gente faz essa parceria, essa troca. Combinado? Vamos lá apresentar a equipe de arte. Esse ano a gente tem algumas mudanças na equipe de artes. Então a gente tem segunda série matutina, articuladora professora Neila Silveira. Os professores Cláudio Cedrais e Elci Paim e Jússi Lobo, que formam a equipe de arte. E na segunda série matutina, no vídeo, é o Cláudio Cedrais. Na assistência, professora Elci Paim. Mensagem, 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 mensagem especial. A arte não é um espelho para refletir o mundo, mas um martelo para forjá-lo. Lindo isso, né? Quem falou foi Vladimir Mayakovsky. Mayakovsky. E a gente tem que acabar com essa perspectiva, né? A gente tem que repensar essa perspectiva de que a arte deve refletir o mundo. Então o artista tem que desenhar pessoas igualzinhas, as pessoas como a gente conhece. As árvores, bota aqui na minha imagem. As árvores tem que ser árvores iguaizinhas como a gente conhece. O cachorro, o gato. Não, a arte não é. Hoje, hoje. Na contemporaneidade, a arte não tem essa função só de refletir a realidade. De mostrar a realidade exatamente como ela é. A gente viu na aula passada e a gente viu no primeiro ano que, através dos tempos, a arte vai ganhando funções, forma e atores diferentes. O artista também, ele mudou a função dele através dos tempos. Então a gente não pode, hoje, exigir que uma pessoa é artista apenas se ela reproduz a realidade exatamente como a gente vê. Então se ela pinta pessoas exatamente como a gente vê as pessoas, ela pinta, ela desenha uma pessoa como se fosse real, a gente tem a sensação de poder tocar aquela pessoa, a perspectiva perfeita, aquela sensação de profundidade. Não, a arte não é mais isso. A função da arte não é mais essa. Mesmo porque, no final do século XIX, a gente tem a invenção da fotografia, que é um aparelho, uma máquina, que captura e que registra as coisas exatamente como elas são. Então a gente, o artista já não tem mais essa, né, essa obrigação de representar as coisas como a gente conhece. Então a gente não pode balizar o que é arte e o que não é arte, se uma pessoa é artista ou não é artista, pela capacidade dela de representar as coisas exatamente como são. Certo? Mesmo porque, hoje em dia, a gente já tem ciência e conhecimento de que desenho, pintura, representando as coisas exatamente como são, é uma questão de prática, de exercício. Não existe segredo nenhum. Você estuda, estuda, estuda e você vai conseguir representar as coisas exatamente como elas são. Então a arte hoje traz uma outra perspectiva. De questionamento, de crítica social, de mostrar a gente coisas que não existem na realidade. Ou coisas que a gente está vendo ali cotidianamente e a gente não está enxergando. E é essa perspectiva e é esse propósito da arte, na contemporaneidade, que a gente vai entender durante esse segundo ano como é que a gente chega até aqui. Como é que a gente chegou nisso? A gente sai de uma arte que era a reprodução da realidade e a gente chega em uma arte que é a expressão do sentimento do artista, que é conceito, que é a ideia, que é a concretização da... em um objeto artístico, não é tão importante quanto a ideia do artista. É muita, muita coisa, né? E a gente vai entender como foi que aconteceu esse processo. De sair da reprodução da natureza, reprodução exata e fiel da natureza, até a gente chegar hoje, na contemporaneidade, nessa perspectiva de a ideia é mais importante do que o objeto artístico. Certo? Certo. Então vamos ao tema da aula de hoje. Hoje é a nossa aula número 2. E o tema da aula de hoje é leitura de imagens. Qual é o conteúdo da aula hoje? Leitura de imagens. Forma, expressão e assunto. Esse é o conteúdo. A gente vai entender. A gente já viu no primeiro ano que a leitura de imagens... Como fazer uma leitura de imagens. E hoje a gente vai entender esses três elementos que são... Que toda obra de arte tem. A forma, a expressão e o assunto. Certo? Qual é o objetivo? Compreender a relação entre forma, assunto e expressão na leitura da imagem. E analisar imagens artísticas. Enquanto vocês dão um print aí. Copiam o tema e os objetivos da aula. Importante também compreender a relação entre forma, assunto e expressão na leitura da imagem. E a partir dessa leitura, a partir da compreensão desses elementos na leitura de imagem, A gente também, quando for construir nossas imagens, a gente pensar nesses elementos. Antes da gente começar o assunto, a gente vai fazer uma revisãozinha da aula anterior. Na aula anterior, através de imagens e frases de artistas, a gente fez um apanhado geral do conceito de arte através do tempo. E do conceito do artista, da figura do artista através dos tempos. Na verdade, a gente focou mais na questão da obra de arte, no objeto artístico. Então, a gente viu que teve épocas que existia a necessidade de representar as coisas para que as pessoas identificassem. Depois, a gente vem para um período que era necessário representar as coisas exatamente como a gente conhecia. Depois, a gente vai romper com isso. Então, a gente vai ter valorizar as formas, valorizar as cores, valorizar as linhas. Uma valorização dos elementos visuais que compõem uma obra de arte. E depois, a gente vai romper com a construção da imagem através dos elementos visuais. E a gente chega na apropriação de imagens que já existem ou na apropriação de objetos que já existem por parte da arte. E vimos também que a arte é constituída por três elementos importantíssimos. Um não existe sem o outro, que é o artista. Aqui, representado pela figura de Juarez Paraíso, um artista baiano muito importante no cenário local e nacional também. A gente tem um observador que vai, na contemporaneidade, ele é importante porque ele vai fazer a interação com a imagem. E a gente tem a obra de arte, ou o objeto artístico. Então, a gente precisa desses três elementos na arte, para que ela exista na contemporaneidade. Certo? A gente já viu que alguns conceitos, bota aqui na minha imagem, que alguns conceitos de arte que a gente conhece hoje, que a gente acredita hoje, que a gente estuda hoje, se a gente for deslocar eles no tempo, a gente vai entender que eles são diferentes. Então, sempre que a gente vai falar sobre arte, a gente tem que contextualizar. Eu estou falando de que arte? De que artista? Esse artista viveu quando? Onde? Essa obra de arte foi constituída quando? Que período é esse? O que as pessoas acreditavam nessa época? Como era o circuito da arte nesse período? Então, eu não posso pegar uma obra de arte hoje e analisar ela sobre os princípios do período renascentista. Porque lá, o que se considerava arte, o que se considerava objeto artístico, o que se considerava um artista, é completamente diferente de hoje. Então, a gente sempre tem que analisar a obra, analisar a vida do artista, a partir do período que ele viveu, a partir do contexto social e político e econômico da época que ele viveu. E da época que o objeto foi produzido. Certo? Beleza. Ah, professora, quer dizer que o que foi produzido antigamente não tem validade hoje? Tem. Porque lá, apesar da gente não, hoje, a gente não compreender, né? A gente já normatizar, normalizar algumas obras de artes que na época foram vanguarda, trouxeram, foram impactantes. Apesar de hoje a gente considerar normal, a gente não ver nenhuma ruptura naquele objeto hoje, né? Ele é justamente, ele permanece na nossa linha histórica, ele permanece na nossa história, na nossa memória, porque na época que ele foi concebido, ele trouxe uma ruptura, ele foi importante, porque ele trouxe algumas novidades. Ou ele fixou e validou certos comportamentos, certas atitudes, certas ideias daquele período. Então, a gente vai, precisa compreender que aquela obra de arte que persiste no tempo, que a gente mantém no tempo, na verdade, ela reforça algumas ideias, alguns conceitos que a gente quer manter. E, interessante nessa perspectiva, é a gente, até bem pouco tempo atrás, até 10, 20 anos atrás, era comum a gente estudar a história da arte e não ouvir do neoclássico para trás, a gente não ter nenhuma figura feminina que a gente estudasse, quando a gente estudava a história da arte. E aí, hoje, a gente já consegue revisitar esses estilos artísticos e encontrar figuras femininas. Por que isso, professora? Surgiram do nada? Não, 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 não. Elas foram invisibilizadas pela história. Uma história contada por homens que tratou de apagar essas figuras da história. Então, hoje a gente chega em uma história, há 20 anos atrás a gente chegava em uma história da arte que só tinha representantes masculinos. Hoje a gente já consegue ir no barroco, ir no renascimento, ir resgatar figuras femininas que existiram, que foram importantes, não é que a gente está dando importância que não foi na época, não. Que foram importantes, que existiram, que tiveram sucesso em sua época, mas que através da história elas foram sendo apagadas da história. E aí, depois, a gente pode discutir por que elas foram apagadas. Mas, hoje em dia, a gente faz esse resgate, né, desses personagens que foram invisibilizados na história. Na nossa história do Brasil, a gente tem personagens, não só algumas mulheres que foram invisibilizadas, mas a gente tem os negros também que foram invisibilizados ou foram branqueados. E a gente, hoje, faz esse resgate. E a gente precisa entender esse processo, que não é invenção de personagem, não é invenção de importância, não é dar luz e trazer significado e relevância a pessoas que realmente foram importantes e relevantes naquele período, mas que a história, que o contexto social e político apagou da história e que, hoje, a gente pode fazer esse resgate. Porque, hoje, a gente entende que é importante a gente saber que houveram mulheres que foram significativas na construção histórica do nosso país, houveram negros que foram importantes, houveram indígenas que foram importantes nesse processo. Então, hoje, a gente pensa a sociedade de outra forma, por isso a necessidade de resgatar essas pessoas. Certo? Então, bora lá, continuar aqui nosso processo. Nosso assunto de hoje. Quando a gente pensa em um objeto artístico ou uma obra de arte, algumas pessoas gostam de se referir ao objeto artístico como uma obra de arte, a gente pensa que ele é formado por três grandes elementos, né? A gente tem o assunto, a forma e a expressão. Todo objeto artístico que a gente vai analisar, que a gente vai ler, para além dos elementos formais, para além da linha, da cor, da textura, da forma... Bota aqui na minha imagem. Para além da linha, da cor, da forma, da textura, do temático, a gente tem o assunto, a forma e a expressão. Todos vão ter isso. E cada um diz um pouco, cada um indica um pouco do que é esse objeto, de como ele foi constituído e pensado. E quando a gente pensa, agora que a gente vai estudar esses três elementos, a gente precisa pensar neles quando a gente for construir nossos trabalhos. Pensar na forma, no assunto, na expressão é um pouco mais complicado, porque a expressão demanda muito mais estudo, muito mais experiência, muito mais prática. A expressão a gente só vai desenvolver com o tempo, de prática, de construção desses objetos. Mas, todo objeto que a gente considera artístico, ele vai ter um assunto, uma forma e uma expressão. Certo? Bora ver agora como se configuram esses elementos individualmente. O que é esse assunto, o que é essa forma e o que é essa expressão. Bora lá. Assunto. E sempre nas aulas de arte, a gente vai trazer a perspectiva do assunto a partir de uma imagem. Certo? Ou a partir de um vídeo. A gente vai construir esse conteúdo a partir de outras linguagens, além da verbal. Por isso é importante, quem foi meu aluno ano passado, ouviu isso diversas vezes, abre o caderno de arte nesse momento e vai anotando os pontos que acha importante. Então, anota lá. Um objeto artístico é constituído de assunto, forma, expressão. Assunto. Vou explicar agora o que é. Anota aí no caderno. Certo? Porque não vai ter, dificilmente a gente vai ter na aula de arte um tempo para copiar slide. Copiar assunto. Professora, por que? A senhora é carrasca? A senhora não gosta da gente? Não. Primeiro que a aula da gente é curta, 50 minutos. Segundo, a gente trabalha com outras linguagens. A gente trabalha com a linguagem visual, com a linguagem sonora, com a linguagem cênica, com a linguagem corporal. E a gente precisa aprender também a se comunicar através dessas linguagens. Segunda questão é, vocês precisam desenvolver autonomia no estudo. A gente está no ensino médio, a gente não pode ficar esperando o professor dizer, copia aqui, copia aquilo, isso é importante, isso não é. Porque a gente já está na preparação para a vida adulta e na vida adulta não tem ninguém dizendo para a gente o que a gente tem que fazer. Aliás, tem, mas a gente não quer fazer o que os outros mandam a gente fazer, né? A gente parte do pressuposto de que agora que a gente é adulto, a gente pode fazer o que a gente quiser do nosso nariz. Não é isso que a gente quer? Fazer o que a gente der na telha? Para isso a gente precisa ter autonomia. A gente precisa saber o que a gente quer. E precisa, ó, descobrir os meios de chegar naquele objetivo. Se a gente deixa os outros ficarem falando o que a gente tem que fazer, a gente não vai viver. A gente vai estar o tempo todo preocupado com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão fazer, que eu tenho que me comportar assim, assado. Então a gente precisa, como a gente não quer, já na adolescência, a gente já não quer ninguém dizendo o que a gente tem que fazer, não é isso? Minha mãe, pode ser chata, deixa eu vestir esse short curto, deixa eu ir na rua 11 horas da noite, sozinho. Então, já que a gente quer essa autonomia, a gente tem que começar a exercitar essa autonomia nos estudos também. Porque quem pretende continuar os estudos e chegar em uma faculdade, em uma universidade, lá não tem essa mamata de professor mandando copiar, não. Às vezes não tem nem professor explicando assunto. Às vezes ele diz assim, olha, o tema da aula é esse, estuda, e que na próxima aula vocês vão falar para mim esse assunto. Não sou nem eu que vou falar nada, é vocês que vão fazer um seminário e explicar esse assunto. Então a gente precisa começar a desenvolver essa autonomia, certo? Dentro dessa perspectiva, abre o caderno de artes e vai fazendo as anotações. Combinado? Então bora lá. Bora ver a imagem e tentar entender o que é esse tal de assunto. Assunto é o tema da obra, sobre o que a obra está tratando. Qual é o assunto desse trabalho? Bem, esse assunto pode ser maternidade, né? A gente tem uma mãe, tem uma filha. Esse assunto pode ser vida ao ar livre, né? Esse assunto pode ser o que mais? Me ajudem aí, que assuntos é que a gente pode... Então, ó, primeiro, o assunto pode ser diverso, depende da nossa experiência, da nossa vivência, da nossa análise da obra. Então se eu já sou mãe, para mim é assunto maternidade. Tá certo? Tá. Se eu não tenho mãe nem filho, isso aí pode ser o assunto vida cotidiana. É uma pintura de gênero, professora. Ela está mostrando uma mãe e um filho. Tá certo também. Ah, professora, o assunto desse trabalho é vida ao ar livre. É paisagem. Paisagem não pode ser, não. É vida ao ar livre. Então tem uma mãe aí sentada bordando, uma criancinha ali. Então a gente, uma mesma imagem pode gerar vários assuntos. Mas ela sempre tem um assunto. Esse assunto depende um pouco da nossa experiência, da nossa vivência, das nossas referências. Para ser específico, eu preciso pesquisar quando essa imagem foi criada, quem fez essa imagem, que época ela foi produzida, qual a intencionalidade dela fazer aquela leitura histórica. Lembram que a gente viu no ano passado? Então, quando eu faço a leitura histórica, aí eu vou identificar que isso é uma pintura de gênero. Certo? O assunto dela é gênero, porque está retratando o cotidiano de uma mãe e de um bebê em uma determinada época. Hoje em dia a gente já não vê, né? Nem a mãe vestida desse jeito, bordando, nem o filho sentado do ladinho com esse tipo de roupa, com esse tipo de cabelo. Então a gente tem uma série de informações aqui que me ajudam a entender essa época, me ajudam a entender essa obra. Tem até o brinquedinho ali, né? Antigo. Tem aqui, ó, o cavalinho paradinho, que não se mexe, que não vai pra canto nenhum. Hoje em dia nenhuma criança, né? Geralmente se tiver um bichinho ele vai se articular todo, vai movimentar todo, a gente tem outra perspectiva. E ela está aqui com o livrinho na mão. Significa também que ela tem uma condição social diferenciada. Porque nessa época não eram comuns os livros, muito menos livros infantis. E para mulheres também ainda tem isso, né? Para mulheres também. Outra obra pra gente discutir sobre o assunto. A gente já viu no primeiro ano que a leitura é individual, a leitura é parte das nossas referências. Então, eu posso dizer uma coisa a partir das minhas referências e experiências e vocês podem estar observando outras coisas que vão enriquecer a minha leitura da obra e eu trago as informações que eu tenho que vão enriquecer a leitura de vocês da obra, tá bom? Então, a gente precisa dessa troca nas aulas de arte o tempo todo. Aqui eu trago um outro trabalho de outro artista. E aqui ele está representando quem? Qual é o assunto dessa obra? Me digam aí. Vou deixar vocês responderem agora. Qual é o assunto dessa obra? Essa obra trata de quê? Fala de quê? Conversa sobre o quê? Uma praça de alimentação. Perfeito, Luiz. O que mais que vocês estão vendo aí? O que mais que vocês estão observando? Amei, amei. Sabia essa perspectiva da praça de alimentação. Eu estou tão viciada na história da imagem, nas outras referências que eu tenho, que eu não tinha pensado que ela poderia ser uma praça de alimentação, né? Tão atualizada. Porque eu estou tão ligada na questão histórica. Porque eu conheço a obra, sei em que período ela foi construída. Eu estou tão presa nisso que eu não tinha pensado que podia ser uma praça de alimentação. Ótimo, Luiz. Josiane também está pensando. Está vendo como é ótimo? Vocês acrescentaram novas informações, novos referenciais à imagem. Agora, quando eu olhar esse trabalho do Van Gogh, eu já vou pensar na praça de alimentação. É, eu também nunca tinha pensado nisso, não, viu? Pois é. É uma perspectiva nova, né? Uma perspectiva nova. Praça de alimentação. Pronto. Que está dentro da contemporaneidade de vocês. Ah, professora, mas você não tinha pensado nisso? Você também é contemporânea? Não. Sabe por que eu não tinha pensado nisso? Porque como eu estou tão apegada à história da imagem, como eu conheço essa imagem, como eu sei em que época ela foi constituída, quem constituiu ela, o que é que ele queria com essa imagem, eu não consegui fazer esse paralelo com os dias atuais. Estão vendo como é interessante, como essa troca enriquece a leitura da imagem? Agora eu vou trazer minha leitura da imagem, tá bom? Olha aí, pra mim o assunto dessa imagem é a vida noturna, certo? Por que que eu trago isso? Olha o slide. Por que que eu trago essa questão? Porque eu sei em que contexto foi criada, né? A imagem, a imagem é de Van Gogh e ele estabelece essa relação entre a luz, ele traz essa questão da luz, da noite, de uma perspectiva de uma vida boêmia lá em uma cidadezinha em Arles, né? Uma cidadezinha francesa que ele viveu. Então ele traz o calçamento de pedra, então ele traz essa perspectiva da luz, olha como ele retrata a luz. Como a luz de Van Gogh, mesmo a luz das estrelas, são luzes fortes, são luzes impactantes. Não é a escuridão que chama a atenção da gente, é as luzes que chamam a atenção da gente nesse trabalho. Então o assunto é o que? A vida noturna, ok? Ou pode ser uma praça de alimentação. Tá certa também, certo? Aí quando a gente descobre o assunto, qual é o assunto desse trabalho? Um animal, né? Tá todo mundo vendo o que eu tô vendo? Qual é o assunto desse trabalho? Um gato pegando um passarinho. Eu tenho outro gato aqui, é o mesmo assunto, né? Gato, gato e outro gato. Só que cada gato desse, é um gato diferente. Por que é um gato diferente? Por quê? Porque a expressão do artista, cada artista tem uma maneira própria de representar a mesma coisa. Então a gente tem aqui, um gato de Pablo Picasso, a gente tem um gato de Aldemir Martins e a gente tem um gato do Fernando Botero. Todos são, o assunto é o mesmo? É gato. Mas cada artista vai fazer seu gato diferente. Exatamente, Luiz, mostra a vida felina, bota aqui na minha expressão. Assunto é o tema da obra, né? Sobre o que a obra tá falando. Expressão é como o artista representa esse assunto. E por isso que em artes a gente não gosta de cópia, de que você faça igual colega, que você fica olhando pro colega. Porque cada pessoa tem uma expressão individual. Cada artista vai se expressar de uma maneira diferente. Vai escolher cores diferentes. Vai desenhar o gato de uma maneira diferente. Vai colocar esse gato em uma situação diferente. Na imagem a gente tem um gato caçando um passarinho. Um gato fazendo um pose. E um gato em cima do telhado. O assunto é o mesmo, o gato. Se eu pedisse agora, faça um gato, eu precisaria, se a sala tiver 20 alunos, eu precisaria de 20 gatos diferentes. Eu teria 20 gatos diferentes. Porque cada um ia pensar em uma técnica diferente. Alguns iam pegar a máquina fotográfica e tirar a fotografia de um gato. Cada um... Ah, professora, mas se eu tirasse a fotografia de um gato? Mas cada um ia estar em uma posição diferente e ia fotografar esse gato de posições diferentes. Esse gato, como ele se mexe, ele ia aparecer na foto de maneiras diferentes. Vou desenhar, eu vou escolher técnicas diferentes. Alguém pode pensar em fazer um gato com lápis de cor. O outro fazer um desenho só com lápis grafite. O outro pode pensar em trabalhar com tinta. O outro pode pensar com a tinta guache. Alguém pode pensar em uma tinta aquarela, que é diferente, que dá um efeito diferente. Alguém pode priorizar as tintas, as cores quentes. Outro, as cores frias. O outro pode fazer uma harmonia complementar. Então, cada artista vai se expressar, vai apresentar esse assunto de uma forma diferente. Entenderam o que é a expressão? É a maneira como você vai mostrar ao outro aquela sua ideia sobre aquele assunto. E a expressão? A expressão é nossa maneira particular de representar aquele assunto. E também a expressão é a forma da gente identificar o artista. Porque à medida que a gente vai exercitando nossa prática, nossa experiência, nossa escolha de material, a gente vai criando um estilo. Uma maneira própria de representar os objetos. E aí, a partir desse estilo, a gente consegue identificar o trabalho de um artista. Pelo menos de um determinado período. Porque tem artistas que mantém o mesmo estilo a vida toda. Então, em qualquer época que você pega o trabalho dele, você vai identificar que é aquele artista. E existem artistas que eles vão mudando de fase. Então, naquela fase, você encontra um trabalho dele e você sabe, olha, esse trabalho é de Picasso, da fase rosa dele. Onde ele pintava tudo de rosa. Ah, esse outro trabalho é de Picasso também, mas é da fase cubista dele. Então, expressão é a maneira particular como cada artista representa o assunto. Certo? E aí, eu trouxe alguns artistas para exemplificar isso. Eu trouxe o Fernando Botero, o gatinho lá que a gente viu em cima do telhado do Botero. Olha o slide. Então, a gente tem o gatinho do Botero. E eu trouxe um outro trabalho do Botero. Professora, como é que essa senhora sabe que é Botero? Porque o Botero tem uma característica interessante no trabalho dele. Ele representa tudo, todas as figuras vivas no trabalho dele. São gordinhas. E é um gordinho diferente. Não é um gordinho realista. Porque a gente olha e a gente não vê uma pessoa gordinha desse jeito. Um gato gordo desse jeito. Eu nunca vi. De repente, até tem. Eu que estou sendo... Eu que não tenho essa referência. Mas, ele representa tudo gordinho. Então, toda vez que a gente pegar um trabalho gordinho, a gente vai pensar que pode ser Botero. Com essas características, né? É um gordinho que não tem muita profundidade na representação. A gente não sente muito volume. Apesar de ser gordinho, a gente percebe que é gordinho pelo contorno. Mas, não por causa do volume da imagem. Certo? Então, esses dois trabalhos são do Botero. E eu trouxe aqui, ó. Trabalhos de Van Gogh. Que a gente consegue perceber que é do mesmo artista. Por quê? Não é por causa da forma. Porque aqui, ó. A gente tem uma paisagem e tem um retrato. Mas, é por causa da pincelada de Van Gogh. Van Gogh faz essas pinceladas que a gente vê bem a marca do pincel. E a pincelada dele, a maneira como ele trabalha a cor, ele dá movimento à imagem. Então, não é uma pincelada só da marca do pincel. É uma pincelada que dá um movimento para a imagem. Então, a gente tem aqui, ó. A pincelada que ele dá das cores. Dá esse movimento da mão, machucando o rosto, né? Pressionando o rosto. A pincelada, como ele trabalha a pincelada, né? Essa paisagem. A gente tem a sensação de que está se movimentando. Tem uma brisa passando aqui. Nessas nuvens, nesse céu. Não é uma imagem parada, estática. É uma imagem que tem movimento. Certo? E Cláudia, eu estava me lembrando com relação à expressão. Que eu fui ver a exposição de Helena Kertz, com o meu filho. E ele depois parou assim, mas são todas iguais, mãe. Ele conseguiu identificar, né? Que são mulheres diferentes, são gordinhas também, sensuais. Em posição diferente, mas ele disse, é a mesma. Então, inconscientemente, às vezes a gente faz isso. Não só com a obra de arte, mas também com os objetos artesanais. Você identifica através da expressão do artista. Então, olha aquele vaso ali, quem fez foi fulaninho de tal, que mora em determinado local, que fez, que consegue aquela cor, aquele formato perfeito que é idêntico da pessoa. Isso é a expressão? Exatamente. É quando você consegue identificar quem foi o artista que produziu aquilo. Às vezes você não identifica, mas você diz assim, parece, parece, acho que eu já vi essa imagem. Não é que você viu aquela imagem, você viu um outro trabalho daquele artista. E quando a gente for estudar o movimento moderno, a gente vai ver muito isso. A gente vai conseguir identificar determinados artistas pela maneira como ele trabalha. Com a textura, às vezes é o assunto que é o mesmo. Às vezes é a textura, às vezes são as cores que ele utiliza, às vezes é a forma como ele repete. Não é que ele faça todos os trabalhos iguais, mas a maneira como ele constrói aquela forma é igual em todos os trabalhos. Certo? Então, expressão é a maneira individual e particular que o artista tem de construir seu trabalho. E cada pessoa tem a sua expressão própria. E quando eu falo em construir o trabalho, se reflete também na maneira como eu me visto. Cada pessoa tem uma maneira de se vestir. Se todo mundo comprar essa mesma camisa, cada pessoa vai usar ela de uma maneira diferente. Alguém vai dar um nozinho na ponta, a outra vai colocar toda dentro da calça. Outra vai usar com saia. Outra vai usar com short. Então, essa maneira própria, particular, individual da gente se expressar reflete nos desenhos, nas construções que a gente faz. Pode ser construção de trabalhos artísticos, como pode ser uma construção individual, particular. Certo? E a gente tem que estimular isso na gente. A gente não pode querer ser igual aos outros. A gente precisa exercer essa nossa individualidade, essa nossa expressividade. Certo? Então, bora lá. Outro trabalho que eu trouxe, dessa vez do Cezanne. Observe como a maneira como ele faz as manchas de cor é diferente de Van Gogh. Olha como ele expressa, né? A questão da... Como ele representa a paisagem. As manchas de cor. Ele não pinta tudo certinho, de uma mesma... Ele trabalha com manchas de cor. Que não dão a sensação de movimento. Que é o trabalho de Van Gogh, que tinha aquela mesma pincelada expressiva. Dá. Então, cada artista... E, no entanto, você olha um trabalho, que é completamente diferente do outro. Mas você identifica que foi a mesma pessoa que fez os dois. Certo? Bora lá. E agora a gente vai pra forma, né? A forma é uma questão mais prática. Porque a forma é a maneira como a gente organiza os elementos visuais no espaço que a gente tem. Quando a gente fala de imagem. Como a gente vai colocar os elementos que a gente pensou, do assunto que a gente quer trabalhar no espaço. E aí, a forma... A gente tem algumas regras, a gente tem algumas lógicas. A gente precisa estudar os elementos. A gente tem que estudar... A gente tem que estudar como as linhas funcionam. Qual a sensação que as linhas proporcionam. A linha horizontal, a linha vertical, a linha inclinada. A gente tem que estudar as texturas visuais. Como é que a gente constrói as texturas visuais. A sensação que essas texturas provocam. As cores... As cores que existem. Como você pode organizar essas cores. Que sensações essas organizações provocam. As harmonias cromáticas. Como eu posso combinar determinadas cores pra ter um resultado harmonioso. Pra quem tá observando. Eu tenho a questão da perspectiva. Eu vou usar a perspectiva e eu não vou. Vou dar uma sensação de profundidade nesse meu trabalho ou não. Certo? Então, como eu vou compor os elementos? Que elementos eu vou colocar nesse meu trabalho? Eu vou colocar só uma casa e uma árvore? Eu vou colocar só a casa? Eu vou manchar em volta dessa casa pra dar a sensação de uma floresta? Ou eu vou desenhar essa floresta toda perfeitinha? Eu vou colocar essa casa centralizada? Eu vou colocar essa casa mais à direita? Mais à esquerda? Eu vou colocar todos os detalhes dessa casa? Ou eu vou colocar apenas mancha indicando que tem uma casa ali? Então, todas essas questões é a forma como você vai organizar os elementos do assunto que você escolheu. Ah, professora, isso é a expressão? Não. Isso é composição formal. Isso você tem que, a depender da intenção que você tem, você vai pensar em organizar os elementos de uma maneira diferente. Bora ver na prática como é que funciona? Por exemplo, Gauguin quando fez essa mulher, ele podia escolher representar, olha aí o slide, representar ela totalmente de frente pra gente, representar ela de perfil, mas ele fez uma opção de representar ela em 3 quartos, quer dizer, ela não totalmente de frente, nem totalmente de perfil pra gente. Ela não tá centralizada no quadro, ela tá mais à esquerda. As cores que ele utilizou, são cores complementares. Professora, eu não sei de nada disso, mas a gente vai conhecer tudo isso, fique tranquila. Então, ele poderia... Ah, professora, mas retrato, a gente sempre faz retrato assim. Não, olha como esse artista, utilizando outra técnica, que é a fotografia. Olha como ele representou o retrato desse senhor. Ele fez a opção, ele escolheu representar esse senhor, só metade dele. E a cor também que ele utilizou, né? Utilizou só o preto e o branco, ele evitou colocar cor nessa imagem. Então, tudo isso, todos esses elementos formais, cor, linha, textura, enquadramento, composição, tudo isso faz parte da forma. São elementos teóricos que a gente precisa estudar pra quando a gente for compor nosso trabalho, a gente saber utilizar ele pra gente expressar melhor nossos sentimentos, nossas sensações, nossa personalidade no trabalho que a gente tá construindo, certo? A forma é única. A forma, diferente do assunto e da expressão, não depende de quem vê. A forma, depende, é única. São conceitos que todo mundo, que a gente precisa estudar, que todo mundo vai perceber e compreender da mesma maneira. Então, se eu trago uma linha vertical aqui, ela tem um sentido, tem uma função, tem um significado. Se ele colocasse esse homem aqui atrás de um muro horizontal, a gente ia ter uma outra percepção sobre esse mesmo retrato. Tudo isso é pensado e intencional, certo? Outra forma que eu trouxe, o artista organiza o elemento principal em formato triangular. Já no canto esquerdo, ele faz uma composição quadrada. Então, tudo isso, a gente pode sentar, estudar e escolher a melhor forma, a melhor organização dos elementos pra gente representar aquela ideia, aquela temática que a gente tá apresentando, certo? Já nesse trabalho, a gente tem, ó, predominância de linhas horizontais e de grupos circulares. Um grupo mais à direita, um grupo mais à esquerda, que vão chamar a atenção da gente, vai fazer com que nosso olho fique passeando pra um lado e pro outro. Tudo isso a gente pode aprender e a gente vai ver algumas dessas coisas agora durante o segundo ano, tá? Nesse segundo ano. Referências da aula de hoje. Alguns alunos já sinalizaram, não tem segredo, é só entrar lá no Facebook, no ArteMtech, certo? Tem duas perguntinhas, quando você pede autorização pra entrar no grupo, tem duas perguntinhas, você tem que responder. Cidade que você mora, você bota aí a cidade, a localidade que você mora. E onde você estuda que você vai colocar Emitec. Se não colocar Emitec, se não responder essas duas perguntas, vai ficar lá mofando na lista de espera, porque eu não vou adicionar no grupo, porque nosso grupo é fechado, tá bom? Combinado? Então responde essas duas perguntas que tá lá, na hora que você pede permissão pra entrar no grupo. E se botar Emitec, cidade do interior do estado, já tá dentro do grupo. Beleza? Agora a gente vai pra síntese com a professora Cipay. Pronto, a síntese rapidinho. Aula boa hoje, né? Hoje nós falamos sobre leitura de imagem. A leitura de imagem é a partir de um objeto artístico. Então a gente percebeu que ele é formado por três elementos, que é o assunto, que é o mesmo que o tema trata do quê? A gente tá falando do quê aquela obra, né? Falamos da expressão, né? É aquele estilo, digamos assim, o estilo do artista, a forma como cada um vai interpretar o assunto, né? Então joga um assunto no ar e você, cada artista tem sua especificidade, o seu jeito de expressar através da cor, da textura, da forma. Então, quando se fala o assunto, é o tema, né? Quando se fala da expressão, é a característica do artista, é a forma individual que cada um tem de se expressar, de colocar ali, né? Algo individual seu que vai identificar a sua produção. E quando a gente fala da forma, né? É o jeito como você vai organizar os elementos formais, a cor, a linha, a textura, o material que você vai utilizar. Então, quando se fala desse objeto artístico, a gente pode fazer a leitura a partir desses três elementos, que são assunto, do que se trata a obra, a expressão, né? A forma que o artista, ou que a pessoa interpretou aquele assunto, né? Que vai se expressar com aquele assunto, e a forma, o jeito dele organizar esses elementos para concretizar o trabalho. Não é isso, professora Cláudia? Perfeitíssimo! Gente, beijo grande, juízo no carnaval, tá? Com certeza. Apesar de saber que tem algumas cidades no interior que não comemoram o carnaval, né? Não tem festinha nem nada, mas quem for para o carnaval, juízo. Quem não for, descanse, leia um bom livro, assista um bom filme, veja a obra de arte, tudo isso faz parte da arte, né? Reforçar aqui a mensagem da professora de português. Aproveitem bastantes expressões artísticas nesse recesso carnavalesco. Beijo grande e até depois do carnaval. Até depois do carnaval, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho